Os residentes na capital da Ucrânia acordaram com vários centímetros de neve este sábado de manhã, num sinal de que o frio do inverno está a instalar-se e numa altura em que os cortes de energia são recorrentes devido aos ataques de mísseis russos. As autoridades têm alertado para um inverno muito duro, não só em Kiev como noutras regiões, sem eletricidade, aquecimento ou água e até mesmo sem comunicações. Uma residente em Odessa diz que está a tornar-se cada vez mais difícil, porque os russos continuam a bombardear as infraestruturas. Diz que estão também sem ligações telefónicas, que a sua mãe vive noutra cidade, tenta ligar-lhe a toda hora para saber se está tudo bem e não consegue a ligação. Volodymyr Zelensky garante que os engenheiros estão a trabalhar para reparar a rede elétrica em Kiev e nas 17 províncias onde as infraestruturas foram atacadas, mas é pouco provável que os ucranianos sejam poupados a um terrível inverno.